2013 foi um ano agitado para a cultura, entre os fatos que sintetizam esse ano de Procure Saber ao Rock in Rio, com direito a apresentação histórica de Bruce Springsteen. Passando por recorde de estreias de filmes nacionais e de bilheteria de Hollywood, não faltaram polêmicas no mundo das artes. A maior delas, talvez, tenha sido encadeada pela música. Afinal, 2013 foi o ano em que os medalhões da MPB gostariam de esquecer. Deu tudo errado para Gilberto Gil, Cartano Veloso, Roberto, Erasmo, Chico Buarque e Djavan, desde que eles decidiram se unir em um grupo liderado por Paulo Alavine, o Procure Saber, para pedir ao Supremo Tribunal Federal que não mude a atual lei das biografias. A repercussão negativa foi tão avassaladora que um assunto que estava sendo discutido nos porões, o da obrigatoriedade das autorizações prévias para o lançamento de biografias, veio à tona e deixou os artistas em maus lençóis. Para boa parte da opinião pública, eles queriam censurar as obras biográficas. Para os próprios, queriam apenas exercer seu direito à privacidade. Queremos e não abro mão do direito à privacidade e à intimidade. A nossa e a dos que podem sofrer por estarem ligados a nós. Mas queremos também afastar toda e qualquer hipótese de censura prévia. Depois de dar uma entrevista ao Fantástico, explicando pouco ou quase nada, Roberto Carlos anunciou sua saída do grupo e desarticulou o esquema. O ano terminou com um caso em aberto. O STF promete votar as possíveis mudanças na lei das biografias nesse primeiro semestre de 2014. Obviamente, a questão dos direitos autorais também interessa e muito ao mercado editorial. Afinal, autores e editoras já afirmaram que se há necessidade de obrigatoriedade e de autorização por forma antida, deixaram de publicar o gênero. A polêmica também se fez presente na participação brasileira na Feira Literária de Frankfurt, em outubro, quando o escritor Luiz Rufato fez um discurso controverso em que o escritor ataca questões como desigualdades sociais, impunidade, homofobia e outros problemas do país. Para as artes visuais, 2013 foi um ano bom e equilibrado, que trouxe ao Brasil a arte de pintores renascentistas italianos, do sul-africano William Kentridge, do inglês Lucian Freud e do argentino Leon Ferrari, morto esse ano. As mostras com artistas brasileiros também foram expressivas. Grandes retrospectivas, como a do pintor Aldo Banadei, da escultura Maria Martins e a mostra panorâmica de Waltercio Caldas, na Pinocoteca do Estado, marcaram o ano. Um olhar retrospectivo para a produção vanguardista do século passado foi promovido pela Pinocoteca, com a mostra Uma História do Modernismo, reunindo 50 obras de pintores como Brecheret, Di Cavalcanti, Potinari, Tarsila e Volpi. Já o cinema brasileiro, em 2013, teve recorde de estreias, com 120 filmes novos nas salas nacionais, e confirmou que vivemos a era das comédias. É delas a principal responsabilidade pelo sucesso de bilheteria atual do cinema nacional, que levou 25 milhões de pessoas às salas e faturou 270 milhões de reais. Filmes cômicos, de preferência com atores da TV Globo, são fórmula certa para atrair milhões. Basta observar que, dos títulos que ultrapassam um milhão de espectadores, somente Somos Tão Jovens e Faroeste e Caboclo não são comédias. Todos os outros são comédias. Minha Mãe é uma Peça, De Pernas Pro Ar 2, Meu Passado Me Condena, Vai Que Dar Certo, O Concurso e Matos Sem Cachorro apostam no riso como principal atrativo. Há quem diga que o gênero está em plena fórum. Outros apostam no esgotamento do formato. Resta apostar, sim, em cada vez mais roteiros bem escritos e comédias que fogem ao óbvio. Nada Óbvio, aliás, é um dos melhores filmes do ano, O Som ao Redor, de Clebre Mendonça Filho, que foi nosso candidato ao Oscar de Melhor Filme Estrangeiro. O longa não ficou entre os novos finalistas da categoria, mas foi bem de bilheteria e chegou bem próximo dos 100 mil espectadores, o que é uma marca e tanto para o seu gênero. Se brincar, eu enxergo melhor do que o senhor. Gostei do cara. Já no cinema europeu, destaque para Azul é a Cor Mais Quente, que venceu o Festival de Cana, Instinto Materno da Romênia, que levou o Leão de Ouro em Berlim, e para o cinema latino, que com o chileno Glória e o mexicano A Jaula de Ouro, fez bonito nos festivais internacionais. Resta ainda o francês L'Amour, do Michael Hennig, que levou o Oscar de Melhor Filme Estrangeiro. Em Hollywood, os estúdios bateram um recorde de bilheteria, com blockbusters como Jogos Vorazes, Homem de Ferro, Meu Mavado Favorito e outros. No teatro, a lista dos melhores de 2013, inclui espetáculos como Os Mamutes, com direção de Inês Viana, o texto de João Bilac que aproxima-se da história de Alice e seu espelho para tratar da deformidade do ser humano. A primeira vista, com Mariana Lima e Drica Moraes, dirigida por Henrique Dias. O livro, com Eduardo Moscovis, e a encenação de Cristiane Jatayi. E a ausência, monólogo de Luiz Melo, que foi uma das melhores surpresas da última temporada. No mundo fashion, uma polêmica também deu à tona. 2013 foi um ano que se discutiu muito a reinvenção da moda nacional, que enfrenta a competição internacional de mercados como a China, quando o assunto é a moda mais popular, e europeu e americano, quando o assunto é a moda de luxo. Para se viabilizar, entre outras estratégias, a moda buscou também apoio da Lei de Incentivo Fiscal, a cultura e entrou para o rol dos bens culturais do país. Em agosto, aliás, foi o estopim dessa polêmica, quando os estilistas Pedro Lourenço, Alexandre Covitch e Ronaldo Fraga tiveram projetos de desfiles aprovados para poderem ser captados com recursos da Lei Rouanet. O país parou para discutir moda é arte ou não. Já na música clássica, no ano do bicentenário de Giuseppe Verde e Richard Wagner, os dois principais expoentes da ópera romântica dominaram a programação lírica. E houve surpresas dentro e fora do palco. Wagner ganhou, das mãos do diretor Caetano Villela, uma inteligente montagem de um navio fantasma. Em Minas, a Filarmônica fez, em concerto, um impecável primeiro ato da Valkyria. Em São Paulo também, em concerto, Estefan Marguita fez um lode inesquecível em O Ouro do Reno. Verde, por sua vez, ganhou um número maior de produções, mas a celebração apostou em poucos e repetidos títulos, e a criação de montagens pouco ousadas. Ainda assim, é possível distinguir e resgatar singularidades. A ida, que abriu temporada em São Paulo, conseguiu aliar o corte tradicional com um trabalho mais criativo de luz, e trouxe à cidade, sob a batuta de John Nashlin, interpretações memoráveis. Além de a ida e o Ouro do Reno, o Municipal de São Paulo apresentou montagens de excelente nível técnico e musical, de Cavaleria Rusticana, Jupira e, em especial, La Bohème. Foi o primeiro ano de uma nova gestão, capitaneada por Nashlin e José Luiz Herência. E com ela vieram polêmicas, como a discussão em torno do futuro do coral paulistano.